Eu queria começar com duas perguntas ligadas à apologética e depois uma pergunta específica para a palestra de hoje à noite. Mas a primeira pergunta ligada à questão de apologética é, quais são, no entendimento de vocês, os principais temas que hoje exigem uma resposta cristã fundamentada? Nós falamos um pouco aí esses dias sobre ateísmo, a historicidade da ressurreição de Cristo, mas quais outros temas vocês entendem que a gente tem que elaborar alguma defesa da fé cristã hoje no Brasil? Eu acredito que o tema mais urgente e mais importante hoje é teontologia. Quem é Deus e o seu caráter e os seus requerimentos, a sua maneira de agir e o nosso relacionamento com Ele? E eu vou explicar. Boa parte dos problemas que nós encontramos hoje dentro da igreja evangélica decorre de uma concepção errada a respeito de Deus. Quem é Deus, os seus atributos, por que é que Ele nos fez? E daí vem concepções erradas a respeito da natureza do Evangelho, da natureza da igreja, a questão do mal, a questão do sofrimento. Boa parte das dificuldades que as pessoas têm nessas áreas é derivada de um conceito equivocado a respeito de Deus que nos é apresentado na Escritura. Então, eu sei, em outras partes do mundo, em outras épocas, outras questões eram mais urgentes. A questão da eclesiologia, como nos concílios antigos, a questão da pessoa de Cristo e a pessoa do Espírito Santo. Mas eu penso que hoje o ser de Deus está no centro, ou seria o tema mais relevante dentro da questão da apologética para a igreja brasileira. Eu penso que uma área que precisa ser muito bem pensada e ainda definida, é que significa ser evangélico. Se somos ou não somos, quem está incluído, quem está excluído, e que isso tem relevância para a vida eterna, porque se a gente acha que o evangelho, portanto, está salvo e vai eternamente ser aceito por Deus, ou se fica enganado, eu acho que seria muito bom saber antes de chegar no dia de juízo. Eu fico tentado a dizer, Franklin, que eu não posso responder com o risco, sabe aquela frase, de que eu vou me incriminar? Não, de que eu vou estragar o que eu vou falar amanhã. Eu falo agora e amanhã não sobra nada. Porque eu vou tratar mais ou menos disso mesmo. Mas eu posso dar uma palhinha, se é que eu posso usar essa expressão. Eu acho que tanto o doutor Augusto como o doutor Shedd mencionaram aspectos cruciais, e eu concordo, assino embaixo, da apologética interna. A apologética sempre precisa olhar em três direções distintas, e eu vou falar isso amanhã, eu vou me adiantar um pouco. Propaganda para amanhã. Ela envolve articulação, defesa e desafio. A articulação da fé é parte apropriada da apologética, ela não é só teologia sistemática. Eu creio que a apologética faz a prolegômena para a teologia sistemática. E isso é o trabalho interno que foi mencionado. E eu acho que também o doutor Shedd entrou um pouco mais, não só no trabalho interno de articulação, que seriam aqueles temas, mas na relação, na questão da definição do que é ser evangélico, ainda é um pouco interno e começa a entrar naquilo que eu chamaria de defesa. Você vê o desenvolvimento da apologética na igreja primitiva, foi exatamente na defesa contra os ataques, que podem ser externos ou internos. Aí sobra a terceira ponta da apologética, que é o desafio. É a apologética indo lá fora para chamar o blefe daqueles que se levantam contra o conhecimento de Deus, chamar o blefe da altivez deles, dos sofismas, e todo o sofismo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Esse é um trabalho, ele é diferente, ele é agressivo, eu quero qualificar bem, ele não é de pessoas que são agressivas com os outros, mas ele é um trabalho de ataque, deve ser feito com armas que o crente pode usar. Esse, nesse ponto, eu creio que o que é mais crucial é uma apologética que volte para os problemas que de fato são os centrais, de parar de ficar discutindo aspectos de filosofia, de pós-modernidade ou modernidade, de cosmovisão cristã, que são demasiados sofisticados, e acho que precisava voltar para algumas questões básicas, que a Bíblia enfatiza muito. O que é verdade, o que é o conceito de verdade, o que é valor, é ética, moral, mas não em discussões abstratas. O que é que faz a diferença, por que algo é belo e algo não é, por que algo é bom e não é, o que é verdadeiro, o que são valores, e aí, o que é que realmente a realidade é, e o que ela não é. Essas discussões, elas são perenes, e eu acho que, nesse terceiro aspecto da apologética, tão importantes quanto sempre foram. Ainda uma pergunta nesse tema. A gente vive um momento extremamente curioso. Poucas vezes na história, e Philip Jenkins mapeia isso em um dos livros dele, nós presenciamos um crescimento tão forte do cristianismo. Do outro lado, a gente tem uma ênfase secularizante, tentando privatizar a fé. Nesse cenário, quais seriam aquelas áreas que a gente tem que se deter para montar um argumento a favor da veracidade da fé cristã? Que áreas vocês localizariam nesse embate entre uma cultura secularizante, de um lado, e um crescimento vigoroso da fé cristã em suas expressões, seja pentecostal, reformada, evangélica? Quais são essas áreas desse embate entre as duas linhas que a gente precisa dar atenção? Olha, na minha experiência na Universidade de Mackenzie, onde a gente vê o confronto dessas duas visões de mundo, ela é uma universidade, em grande parte, secularizada, no seu corpo docente, no conteúdo das suas disciplinas, na visão que controla tudo o que é feito em termos de educação, e, por outro lado, a chegada do cristianismo como uma cosmovisão alternativa e concorrente, de alguns anos para cá. Então, eu estou bem no meio desse confronto de duas visões de mundo. E, se certo ou errado, ou se melhor ou pior, eu tenho percebido que é muito útil, primeiro, tentar mostrar como a visão dominante hoje na academia, primeiro, como ela é fundamentalista e incoerente, procurar as incoerências dessa visão de mundo. Por exemplo, quando eles falam da pluralidade, o mundo é plural. Bom, se é plural, aí eu digo, então, vocês vão me ouvir. Por que é que excluir, então, o cristianismo? Se é plural, por que só ouvir evolucionismo? Vamos ouvir o design inteligente. E aí já há uma reação contrária, dizendo, nós somos plural, menos nessa área aí. Eu digo, isso é incoerência de vocês. Então, a primeira estratégia é mostrar as incoerências internas desse sistema minimalista. E, porque ele é minimalista e humano, ele vai ter falhas. E a gente precisa explorar isso. A segunda coisa que tem me ajudado é mostrar que a civilização ocidental e as suas instituições, como a ciência moderna, a universidade, os hospitais, escolas, isso tudo nasceu no berço da cultura judaico-cristã da Europa do século XVI. E que os cientistas que nos deram a ciência moderna hoje, eles operavam a partir de uma cosmovisão cristã de mundo. Então, o que é que aconteceu para que essa combinação, ou pelo menos essa cooperação entre a visão cristã de mundo e a academia fosse interrompida? E, nesse ponto, livros como o de Nancy Percy, do Schaefer, eles são muito bons, porque eles documentam a história da ciência, a filosofia da ciência, os movimentos e ideias que entraram aí. Então, outra coisa que eu tenho feito também é procurar mostrar, é procurar trazer para eles pessoas que são reconhecidamente acadêmicas, que têm graus em universidades de renome, como o John Lennox, que é matemático de Oxford, agora o Michael Birre, que é biólogo de universidades bem conhecidas aí, a própria Nancy Percy, e gente que tem graus obtidos em universidade de renome e que são cristãos. Então, eles não são burros. O fato de serem cristãos não quer dizer que eles são burros, mas eles são brilhantes cientistas e são capazes de tratar de questões científicas com alto nível. Então, eu creio que a apologética pode ir nessa direção, nesse confronto de visões. Não tem muito para adicionar, não, exceto que eu acho importante lembrar que tem uma combinação de duas coisas que é rara de conseguir. Toda vez que a gente fala de enfatizar as diferenças, automaticamente a gente pensa em chamar para a briga. Então, eu vou usar uma palavra que, para muitos, ela é um termo ruim, mas a gente precisa enfatizar mais a antítese. Existe uma antítese entre a forma de pensar que diz eu posso analisar o mundo sem começar com Deus e a forma de pensar que diz o mundo só faz sentido quando Deus é o pano de fundo da realidade. Ponto de referência. Nesse sentido, isso a gente chama de antítese, o confronto entre isso. Só que quando você começa a falar em usar antítese, as pessoas caem na ideia de que isso significa que eu preciso ser belicoso, eu preciso sair no palco com as pessoas para esfregar na cara delas e dizer você começou no lugar errado, vai terminar no lugar errado e olha que vai queimar no inferno. Na verdade, a única forma efetiva de apresentar a antítese, quando você olha para como é que Jesus fazia isso, você olha na Bíblia, os encontros apologéticos e tudo, a antítese era sempre apresentada não como a frase que diz você está errado e está por fora, vou te mostrar o que é o certo, mas a que diz o que você está buscando de fato e talvez nem saiba, não vai ter aí. Essa cisterna que você está cavando é rota. E aí, às vezes, a gente precisa ir até o fim fazer um redutio ad absurdo e mostrar para a pessoa, às vezes a gente precisa expor, mostrar essa incoerência, às vezes a gente precisa... Mas, no final das contas, o que a gente quer não é ganhar o debate ou dizer que, está vendo? Pela antítese, eu provei que eu estou certo. O que a gente quer, no final, é que a pessoa se convença que aquele esforço é uma canoa furada, que aquele poço é uma cisterna rota. E, geralmente, esse é o momento mais gostoso que existe na apologética, que é quando uma pessoa vira e fala está bom, então o quê? E daí a gente fala, deixa eu te apresentar Jesus Cristo. Agora, uma pergunta um pouco mais focada no encontro de hoje. Quais evidências mostram que a Escritura é o livro sagrado de Deus? E aqui é o destaque no artigo. E outros livros, como o livro dos mórmons, Corão, não são revelações? Eu creio que eu apresentei aí as evidências que os cristãos têm usado através da história. que vão desde a veracidade da escritura, comprovada pela arqueologia, o testemunho interno, dado pelos seus próprios autores, o impacto na vida das pessoas, a sua antiguidade, seu conteúdo, seus temas. Enfim, eu acho que eu listei aí uns 12 argumentos. Eu não tenho muito mais argumento a acrescentar isso. Eu me lembro que no final eu disse que a gente pode argumentar com esse pessoal a respeito da excelência da Escritura e sua superioridade a partir dos autores da própria Bíblia, pensando no próprio fundador da religião que tem a Bíblia como livro sagrado, que é Jesus. Mas esse tipo de argumentação, ele é bom, mas se não houver de fato uma iluminação da parte do Espírito Santo, não vai convencer absolutamente ninguém. Não convence. Se Deus não agir, por isso que eu disse que a Bíblia, ela se auto-evidencia, ela se autentica. É Deus falando na Escritura que convence as pessoas. Nós podemos argumentar e devemos fazer isso. E ao fazermos isso, Deus então fala. Mas em última análise, Deus não persuadir e convencer todos os nossos esforços apologéticos são em vão. É isso que eu acredito. É interessante que João Calveno, nas institutas, no primeiro livro, ele disse que a gente, se o Espírito Santo não convencer o incrédulo de que a Escritura é a palavra de Deus, é como se a gente empilhasse prova diante dele, não vai significar nada para ele. Eu fico impressionado como aquilo que a gente crê e crê mesmo produz um tipo de vida, um tipo de cultura que convença as pessoas que vale a pena saber porque essa cultura produz esse tipo de pessoa. Católico, pendival, reação de gente muçulmana, desejo de matar todos os que não creem, como eles creem, e assim por diante. Quer dizer, se nós vivermos segundo os ensinamentos da Bíblia E realmente amarmos nossos inimigos E buscarmos essa vida que reflete a imagem de Cristo Como nós ouvimos esta noite Eu acredito que isso é uma espécie de apologética Em favor de um cristianismo genuíno e bíblico Eu concordo, eu acho que a gente não pode esquecer que é a própria Bíblia que diz que nós somos as cartas vivas A autenticidade da Bíblia, para nós é reconfortante como cristãos Ver as evidências que confirmam aquilo que nós já cremos Às vezes é preciso desmontar os sofismos dos não cristãos Que atacam a Bíblia dizendo que ela não tem evidências Mas no final das contas Eu como crente Tenho testemunho interno do Espírito Santo Dizendo essa é a minha palavra E o mundo lá fora vai valorizar a Bíblia Vai olhar uma segunda vez Aquela expressão americana Take a second look Dá a segunda olhada Vai fazer isso Eu acho que em grande parte Quando nós como cartas vivas De fato Formos o testemunho ambulante O painel O outdoor A resenha positiva Daquilo que a Bíblia fez em nós Ainda pensando nessa questão Eu vou usar o exemplo do Evangelho de Tomé Mas ele se aplica a esses chamados livros revelacionais Como o Corão, o Evangelho segundo Allan Kardec Algo que me impressionou muito Quando eu estudava sobre o gnosticismo Eu comparo o Evangelho de Tomé com os Evangelhos bíblicos A minha pergunta seria o seguinte Na comparação Esses livros revelacionais Não são como caricaturas ao lado Quando colocados ao lado da escritura Em termos de beleza, profundidade O que vocês pensam disso? Ah sim Esse era um ponto que eu poderia ter mencionado Eu já tive a oportunidade de ler o livro de Mormon todo Isso Já li o Alcorão todo também O Evangelho de Tomé O Evangelho de Judas Os apócrifos do Novo Testamento E do Antigo Testamento Continuo achando que a escritura Pela simplicidade Pela A escritura não tem A coerência interna Ela não tem intenção De impressionar ninguém com o relato Você vê que quando a Bíblia Narra um milagre Ela diz Ela diz numa frase E Jesus diz Levanta-te O homem se levantou Pronto E quando você lê os Evangelhos da infância Por exemplo As narrativas do Jesus menino Dá graça Você vê que aquilo ali Jesus esbarrou com o menino Jesus ficou com raiva Amaldiçoou o menino O menino caiu morto Na mesma hora Narrativa da infância Ou pega o barro e cria um passarinho E sopra o passarinho Você vê a bobagem Quando comparado com a majestade A simplicidade A sobriedade Do relato bíblico Em comparação Com o que você encontra Nas narrativas Por exemplo Que no livro de Mormon Você encontra Do encontro do Joseph Smith Com o anjo Moroni Por exemplo E as revelações As indicações De onde encontraria As placas escritas Em egípcio antigo De ouro Que precisariam ser traduzidas E tudo mais E para mim Fica muito evidente A melhor resposta Que a gente pode dar É o seguinte Compra e lê E você mesmo Tira a sua conclusão Está vendo? Então, ok Duas perguntas aqui Ligadas à questão De canonicidade Deixa eu tentar Organizar as duas aqui A primeira A seguinte Como a formação do cânon Foi um processo conciliar Da igreja Podemos dizer Que os 66 livros São uma coleção falível De livros infalíveis Outra aqui Vou resumir essa aqui Se hoje Se descobrisse Uma suposta carta perdida Como a aparente Terceira carta De Corinto E ela fosse analisada E provada Como sendo realmente Do primeiro século De Paulo Ela deveria ser acrescentada Ao cânon? A questão da terceira carta De Paulo É muito fácil Porque ela já foi achada Ela é segundo Coríntios Então, não tem problema nenhum É, o que supõe-se Que na correspondência De Paulo aos Coríntios Houve quatro correspondências A primeira Que se perdeu Mencionada Em primeiro Coríntios 5 A segunda Que seria Primeira aos Coríntios A terceira Que seria Segunda aos Coríntios Que ele menciona Uma quarta Que tinha sido escrita Que é chamada Carta severa Que se perdeu também Então, a terceira Na verdade É a segunda Não teria dificuldade com isso Agora, falando Tentando responder ao colega Não é? Se fosse achada Uma carta dessa Aí eu não creio Que ela devia ser incluída No cânon Porque eu creio Que na providência De Deus A escritura canônica Já foi Fechada A partir do momento Em que Deus Na sua providência Levou a igreja Não a estabelecer Mas a reconhecer A inspiração E autoridade Daqueles livros Que já eram usados Na igreja O que a bíblia fez O que a igreja fez E aqui A diferença entre nós E a igreja católica A igreja católica Se considera Acima da escritura Porque foi ela Quem estabeleceu Na visão O conselho falível Determina a escritura Infalível A visão protestante É exatamente o contrário É a igreja Que estabeleceu A escritura A igreja É fruto da escritura Ou seja O máximo Que a igreja fez Foi reconhecer A autoridade Desses livros E que já estavam Em vigor E eram usados E recebidos Como palavra de Deus O que provocou Uma lista Uma decisão oficial Como eu já disse Foi o episódio De Marcião E de Montano E outros Pequenos episódios Isolados lá De tentativas De livros Pseudepígrafos E apócrifos Que levou a igreja A fazer isso aí Dois pontos Que não podem ser Super enfatizados Precisa o tempo inteiro Insistir Insistir Nunca vai ser demais Primeiro Como disse O doutor Augusto A igreja Não estabeleceu O cânon Ela reconheceu Aqueles livros Segunda coisa Como que ela reconheceu Muita gente Vai argumentar Não, mas aí Se ela reconheceu Já depois Mais tarde Aí já Ela está estabelecendo Porque já tem outros Não, não Vamos lá Como é que a gente sabe O que é o cânon Do antigo testamento Tem a tradição Judaica e tudo mais Mais que isso Jesus chegou e disse Você tem lá O Tanar Vocês tem A lei, os escritos E os profetas Ele descreveu Pelo nome técnico Que eles usavam Para aquela coleção Jesus disse O cânon do antigo testamento É esse Nós cremos E temos evidência No novo testamento De que os apóstolos Se referiam Aos escritos E eles faziam Uma distinção Entre escritos Comuns E escritos Não comuns É uma questão Para discutir É um debate Entre muros Quanto eles tinham Consciência Exatamente Do que isso Significava Mas a evidência Que nós temos É de que muito cedo A igreja reconheceu Ou seja Ainda os apóstolos Vivos Reconheciam Como apostólicos Aqueles escritos Que nós Então Até hoje Continuamos considerando O campo Em 1 Timóteo 5 Paulo trata O evangelho Ao lado de Deuteronômio Como escritura Segunda de Pedro 3 O autor da epístola Chama os textos De Paulo De escritura E por aí vai Um ponto aqui Importante É que Diferente Das antigas Dos antigos manuais De antigo testamento Você não encontra Um concílio Estabelecendo Cânon No antigo testamento Falava muito Do suposto Conselho De Gâmnia Estabelecendo Um cânon E quem Tem paciência Para cavucar E pesquisar Um pouco Quando você Começa a ler As decisões Os conciliares Conciliares De quarto século Quinto século A carta De Páscoa De Atanásio A palavra-chave É recebemos Então você não tem Um concílio Agora eu vou falar Linguagem batista Estabelecendo Uma comissão Para pesquisar Quais são Os textos canônicos E um outro ponto Você já tem um cânon Ah ok Corretamente O texto bíblico Chegar a verdade O que o texto De forma unívoca Ensina Essa pergunta É preconceituosa Porque ele está Pressupondo Que o liberal Não tem o Espírito Santo Com o que eu concordo Se ele for liberal No liberalismo Alemão clássico Ele nem cria No Espírito Santo Nem acreditava No Espírito Santo Sim Um liberal Pode perfeitamente Chegar A um entendimento Interpretação Correta Da escritura Porque boa parte Da interpretação Bíblica É aplicação De regras De gramática De conhecimento De sintaxe Conhecimento Da língua original Se você der Por exemplo João 3,16 Para um liberal E pedir para ele interpretar Ele vai dizer Deus Teós No contexto A palavra teós É empregada por João Em vários sentidos Mas o sentido principal É o Deus Dos cristãos Eu não acredito Que ele exista Mas é isso Que a palavra Teós Aqui significa Egapesen Aqui é o aurista Do verbo agapal É um dos verbos Que é usado No novo testamento Para amar Ele frequentemente É usado Por um amor Significa Um amor Sacrificial Ton Cosmon O mundo Aqui é o acusativo Da palavra Cosmos A palavra Cosmos É usada por João Em cinco sentidos Diferentes E aqui nós Teríamos que verificar No contexto O que é que Cosmos Então liberais Podem perfeitamente Podem perfeitamente De Jesus Os mortos como se lê qualquer outro, como se faz a interpretação de qualquer outro texto, porque a Bíblia é um texto e ela tem que ser lida nesse sentido como um texto. Então, a hermenêutica sagrada, ela faz parte da teoria da hermenêutica geral. A diferença é que ela trata de um livro que também é divino e, no final, vai exigir a iluminação para que aquilo seja aplicado ao leitor e ao intérprete. Está certo? Absolutamente. Absolutamente. Agora, apenas que o Espírito Santo, quando a gente está estudando, pensando e meditando sobre a palavra, pode trazer para a mente a importância de obedecer aquela palavra que só estudar mecanicamente não vai produzir. E tem outros fatores, que tem textos que não dizem respeito a gente, mas quando nós lemos, especialmente no Antigo Testamento, o texto de Isaías, um dos Salmos, que tem um contexto completamente diferente, escrito por uma outra situação, mas que se aplica a gente e que, com o poder do Espírito Santo, nos traz uma confiança que aquela verdade ali declarada também se aplica a mim, ainda que exegeticamente não é possível provar isso. Agora eu estou frito. Eu estou aqui perto de dois especialistas que eu não podia respeitar mais. Um deles é um ancião com relações com a minha família de antes de eu nascer, e o outro é um dos meus melhores amigos, brother e companheiro, e eu vou ter que discordar deles. Mas só de leve. Eu vou fazer uma analogia para tentar ser cuidadoso. Até certo ponto, eu acho que é verdade que na superfície a leitura vai ser semelhante. Mas a analogia que eu vou fazer é o seguinte. Nós insistimos tanto que um incrédulo, quando vê, isso é Romanos 1, quando olha para a revelação geral na natureza e dentro dele, a interpreta errado. Ele olha, ele vê os fatos, ele é indesculpável porque a comunicação foi efetiva, ele conseguiu ler, porque senão ele era desculpável, ele conseguiu ler. Mas ele distorceu, pelos motivos torpes do seu coração, o significado daquela mensagem da revelação geral, e ele a falsificou e ele trocou a verdade pela mentira, não é por mentiras, Romanos 1 fala pela mentira, mentira com M maiúsculo, ele trocou um pelo outro porque estava motivado. Ora, se isso acontece epistemologicamente, quando eu falo de um incrédulo que lida com a revelação geral, eu acho que existe um análogo na revelação especial também. Que esse um incrédulo de verdade, e aí eu concordo, eu não quero chamar de incrédulo necessariamente alguém que tem algumas ideias liberais, mas alguém que nega o sacrifício substitutivo, o nascimento de virginal de Cristo e tudo, ele é um incrédulo, ele não tem o Espírito Santo. Ele também lê com as lentes antigas da sua rebelião. Então ele pode até dizer as palavras, dizer o que é que as palavras dizem, o que elas significam, e esse é o próximo nível da interpretação, eu acho que sempre vai conter um elemento maior ou menor de falsificação, motivada. Ele vai precisar distorcer, porque como disse Camus, Alberto Camus, muito bem, para citar um incrédulo aqui, ele disse assim, o homem insiste em protestar a sua inocência, mesmo que para isso tenha que culpar toda a humanidade e o próprio céu. Está na peste isso. Deixa eu me mencionar. Ah, vai ter resposta aqui. Mas, um interessante fato, que uma senhora chamada Anna Lineman, fez o doutorado, orientação do Rudolf Bultmann, era totalmente incrédulo, mas depois se converteu. e ela declarou o seguinte, não leia nenhum livro que eu escrevi antes da minha conversão. Não leia. Por quê? Porque ainda que era uma excelente intérprete da palavra, em termos de o que diz esta palavra, que significa essa frase, essa distorção sutilmente estava lá. É por isso que ela disse, não leia, porque sendo que era tão inteligente, tão capacitada, essa sutilheza vai ser mais convincente. Portanto, leia só aquilo que eu escrevi depois da minha conversão. Deixa eu só apimentar um pouquinho aqui. Mais do que isso, não dá. Mais do que isso. Ok. Pouco antes de falecer, Eta Lineman, em uma palestra nos Estados Unidos, ela disse que enquanto o Rudolf Bultmann escrevia, havia um demônio pousado sobre o ombro dele. E aí? O doutor Augusto estudou com a Eta Lineman. Eu tive o privilégio de ter aula com a Eta Lineman. Você escutou esse também, Ana? Não. Você citou o Rudolf Bultmann. Eu estava na Holanda, terminando o doutorado, e fui visitado pelo meu sogro, reverendo Francisco Leonardo. E aí, então, eu me lembro, cheguei para ele e disse, eu queria que o senhor ouvisse o que eu vou ler e depois o senhor me dissesse quem escreveu. Aí eu li, a cruz é o veredito de Deus contra o orgulho humano. Deus na cruz reduz a arrogância humana a nada. Quem escreveu? Ele disse, Calvino? Não. Reader Boss? Não. Quem escreveu? Bultmann. Bultmann. Se o que o doutor Davi disse é correto, somente cristãos poderiam fazer ciência e interpretar textos da maneira correta. Os cientistas hoje, nós sabemos, você pega um cientista que não é cristão, ele interpreta as evidências e os fatos da natureza. Ele olha, por exemplo, para o DNA e ele consegue compreender o funcionamento, os desdobramentos, as ligações. O problema é quando ele vai chegar à conclusão de onde isso veio, quando entra a questão da aplicação e a questão mais filosófica, que aí a resposta, a gente já sabe qual é a resposta que eles vão dar. Então você vai encontrar que há, entre cientistas cristãos e cientistas não cristãos, uma grande quantidade de consenso quando eles analisam as informações que estão aí no DNA, na própria natureza e tudo mais. O que vai fazer a diferença, num certo momento, é quando eles vão interpretar a origem daquilo ali, como é que aquilo se processa e para onde vai. Então, estou dizendo que a mesma coisa, eu acho que quando um homem olha para a natureza, Davi, e ele vê a natureza, o primeiro impacto dele é a verdade, Romanos 1, essas coisas se percebem claramente, e de outra maneira, eles não seriam indesculpáveis. A rebelião do coração deles é que sufoca esse conhecimento. Paulo diz lá em Romanos 1, tendo conhecimento de Deus, não o reconheceram como Deus. Então, há um momento em que ele decide, na sua rebelião, abafar aquela percepção que ele teve e que refugie na natureza da glória de Deus. Então, é por isso que ninguém nasce ateu, ele se faz ateu. Então, pegando a sua analogia, eu acho que é a mesma coisa na interpretação da escritura por parte de um liberal. Ele vai ler o texto e os pressupostos dele vão impedir que ele veja o que está claro ali na cara dele. Ele não vai querer aceitar aquela conclusão, mas que ele percebe, ele percebe. A prova disso é que você tem comentários de liberais que são muito bons. os caras fazem a interpretação muito correta do texto. E, é claro, se você dá tempo para o liberal falar, na página seguinte ele vai dizer um monte de asneira, vai se contradizer e tudo. É só você aguardar um pouquinho. Mas eles conseguem, às vezes, eles conseguem, às vezes, fazer uma interpretação correta. Tréplica. Eu acho que esse ponto aí, no final, é o ponto crucial. Eu tenho que tomar cuidado, nós temos que tomar cuidado, para não dizer que... Eu falei da antítese logo no começo. Para não dizer que o único lugar onde vai haver diferença vai ser nas conclusões, ou implicações, ou aplicações. Porque o processo todo, ele é filtrado. A epistemologia funciona o tempo inteiro através de óticas e de filtros. E a gente vai sempre estar atento, de certa forma, nosso conceito de verdade, nosso ponto de referência, ponto de transcendência, vai funcionar como se fosse uma peneira. E você vai passar as coisas por aquela peneira. E a peneira vai definir o que passa e o que não passa, o que fica de fora e o que não fica. Agora, eu concordo, e eu acho que é até mais simples se a gente lembrar que não é só a questão de aplicação, é o significado real que vai ficar perdido. O significado de um texto não é o que ele diz, é o que isso significa. E isso é que ele não vai chegar. O que o texto diz, ele pode dizer com clareza. O que isso significa... Em outras palavras... Não é só o que fazer, o que isso significa, ele já não vai conseguir. Ele pode entender o que o texto diz, mas o texto não tem significado salvador para ele. Eu digo, nem salvador, nem consistente. Não vai ser salvífico. E eu acho que o significado dele vai ser fragmentado. Ele pode até ser verdadeiro, tem momentos de verdade. E um cientista não cristão trabalhando, trabalha o tempo inteiro com momentos de verdade. O tempo inteiro. O que eu não aceito é a explicação dele de como ele chegou nessa verdade. Eu viro para ele e falo, você está dizendo que descobriu isso porque você tinha a melhor das motivações e foi estudar e pesquisar. E eu vou dizer que é porque Deus insistiu em permitir que você recebesse a revelação da natureza, que aquele objeto do seu estudo saltou aos seus olhos porque isso é graça de Deus, é graça geral de Deus, é graça universal e ele te deu. Então, o relato que ele faz de como ele chegou lá é falsificado porque ele quer afirmar sua autonomia. E os significados que ele descobre, até quando verdadeiros, eles não estão na sua totalidade de conexões, eles são fragmentados, porque o único jeito de todos os aspectos estarem devidamente relacionados é se o ponto de transcendência para ele, em todos eles, fosse Deus. Que é aquela palavrinha que a Norma usou ali há pouco que me trouxe um sorriso desse tamanho, teoreferência. Então, Augustus, em que pesa a declaração da senhora Lilliman que o gnosticismo butmaniano seria obra do demônio, uma obra satânica, se há verdade, se dá para descobrir verdade na obra desse homem, então isso poderia ser reputado a graça comum? Sim, eu acho que é a questão da graça comum mesmo. Eu sei que tem gente que não acredita nisso, mas eu acredito em graça comum. O que a gente pode aproveitar. Eu vejo evidências disso, sim. O Butman, ele tem... Para quem não conhece o Butman, o Butman acreditava na ressurreição de Cristo, há dúvidas a respeito se o Deus que ele cria era um Deus pessoal com quem ele se relacionava. para ele, para ele, 10% dos ditos de Jesus apenas eram verdadeiros, o resto era invenção da igreja primitiva. Mas quando ele se aproxima, você lendo as duas teologias, os dois volumes da teologia bíblica que ele escreveu, e você percebe que ele tem percepções como essa a respeito da cruz, que o atribua a graça comum. Para ele, a cruz era central, embora ele começasse sempre com a antropologia. Para ele, a antropologia era a primeira disciplina a ser tratada. A gente começa com Deus ou com a escritura. O último começa a teologia dele com a antropologia. Ele diz que o homem que é o centro, tudo, na verdade, enfim, gira em torno do homem. Mas ele tem essas compreensões, esses insights que eu acredito se deva à graça comum. E como eu disse, muita coisa na interpretação bíblica é só aplicação de regra gramatical e está lá o texto. Pastor Ched, alguma palavra? Não? Pastor Richard, então, para encerrar o nosso dia hoje. Muito obrigado, irmãos. Agora que estava ficando bom. Obrigado. 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 Obrigado.